Começando em Barueri, São Caetano e São Paulo, Barueri nesse momento, Natália, já autorizada, bota a bola em jogo, a bola passa, Naemi, levantamento da Juma, tentava ali a Maiane, temos a Naemi e a Maiane, pra combinarem essa rima, o time do Barueri faz o primeiro ponto do jogo. Puxou lá, Olivia, Tainara, faz bem o saque, Natália com dificuldade, Paulina chamando o ataque agora, dá tudo ali na entrada, jogada não funcionou no contra-ataque, Lorene Domingas, que defesa ela conseguiu fazer, tentando passar ali a tudo, Lorene atenta, tentou jogar de segunda ali a levantadora Juma, não conseguiu com isso, São Caetano volta a empatar o jogo, no primeiro ralê. A Gabi Rocha tava muito atenta nessa bola, a bola ficou um pouco colada, belíssima a defesa da Domingas, bola colada na rede, a Gabi Rocha tava... Até a jogadora da seleção brasileira, Lorene, saque profundo, tudo com dificuldade, Paulina invertendo pra Domingas, a bola voltou, mas voltou fora, Paulina vibrando demais, a Líbero, na manchete, botou a bola na oposta. A gente falou de equilíbrio, desconforto, o Campeonato Paulista, que é a principal competição do país, entre os estaduais... Talbaté contra a Campinas, 9 e meia aqui no Esporte B2, o jogo de... Tainara, jogou na Tuda, Ana invertendo na China, pancada da Gabriela, a bola vai voltar, Juma chamando a Lorene, que contra-ataque bem executado, é mais um pra conta do Barueri. Mas tem que abraçar a Lorene ali, tem que abraçar a líder da equipe do São Paulo, Barueri, porque olha que defesa que ela faz, colocando essa bola pro alto, a Lorene aproveitando bem o contra-ataque, mas tem que retribuir a selina da Lorene e da Juma. 15ª, a principal pontuadora no primeiro jogo dessas quartas de final desse confronto, na última terça-feira com 9 pontos. Ana Flávia, levantamento do Duda, a bola voltou e caiu dentro, é bloqueio do time do São Paulo, Barueri. Na boa agora, fazendo 20 a 18. O bacana é que muitas dessas meninas jogaram juntas, né, de categorias de base, que tinham a camisa do Brasil. A Kizzi já tinha chamado a atenção. Saco feito no corredor, Natália, levantamento da Ana, tentando a Domingas, a bola vai voltar, a Kizzi participou, levantamento da Jaque Tainara, a bola volta. Tentativa da Ana, quem ela procurou lá de trás, na pata da Natália, ficou no bloco, a Diana subiu bem demais. Um jogo muito homogêneo, bem equilibrado, todo mundo pontuando no time de São Paulo. O Zé Robert Guimarães também deve estar feliz com a sua equipe, não só pela sua diferença no Pacá, mas pontuando num fundamento que ele gosta muito, que é o bloqueio. Domingas acabou de voltar, depois da inversão ser desfeita, Jaque, bola mais acelerada, 15 na entrada. A bola vai voltar na Cristina Dalpi, consegue jogar pro alto, o Duda vai ter que se virar, a bola voltou. Quem levanta é a Natália, Natália com a Domingas antes da linha dos três, a bola saiu. A bola saiu, segundo ponto seguido de São Caetano, pra deixar o set ainda mais saboroso no fimzinho. A equipe do São Paulo já comemorou, porque vinha uma boa sequência de bloqueios, mas a bola realmente sai um pouquinho. Sete points, o primeiro, saque do São Paulo com a Tainara, Natália, Ana na dificuldade, caiu, subiu bem demais a Mayra. É fim de papo no primeiro set, o São Paulo. Lourine vai pro saque, agora sim, bola em jogo, Natália, chamando a Ana Cristina, dando uma acelerada do Domingas. A bola vem devagarzinho, vai tentar chegar a Juma, balão ali da Tainara, até o toque da Lorene. Bola em jogo de novo, Ana Cristina, agora sim na pipe, Natália, na bancada, nada da bola cair do lado do Barueri. Juma irritada, mandou pro fundo, Natália em dificuldade, Paulina tentando clarear Domingas, a bola volta e que enralia é esse, amigos. Duda no ataque, nada da bola cair. Juma, Diana, agora a Lorene aliviando. Quem chega é a Paulina, levantou do Domingas e bloqueio da Diana. Acaba o rali de maneira sensacional pro time do São Paulo, que empata o segundo sete. E a Diana vai se destacando nos bloqueios. O terceiro ponto dela de bloqueio, 35 segundos de rali, chegando com tudo ali, um bloqueio composto por Lorene e Diana. Curta metragem. Perfeito, Lívia, valeu. Bola na Natália, Ana Flávia com a Domingas, agora sim, bola boa, 17 a 19. Primeza potência no ataque, né? Entrou muito bem a levantadora Ana Flávia, fazendo um jogo mais simples, acionando mais a Domingas. Jogadora jovem também, apenas 22 anos, pela equipe, pela semifinal do Campeonato Paulístico diante do César. Ana Cristina, mão direita, levantamento na sutileza, no jeito. Sobrevive no segundo sete o time do ABC. Camisa da Kizzi no alto ali, a amarela da seleção. Legal demais. Foi um clube da Kizzi, que até pouquinho tava em quadra, fazendo bonito. Saco foi feito, bola da Mayra, Juma no sete ponte, Tainara, a bola vai voltar. Na M, mais uma chance, Juma, quem ela chama, vai chamar o ataque da Mayra pra resolver a parada. Tanto dependeu, tanto dependeu que teve a chance de fechar a conta e de fazer 2-0. Faz um saque flutuante na Natália. Ana Flávia, ataque da Domingas, bem colocada ali a Mayane. Chegou e chegou na boa ali a Jaque. Jaque tá em quadra pelo time do São Paulo. É Ana Flávia, ataque da Domingas. Ponto, o time do São Caetano empatando esse princípio de sete. O Zé vai começando com a Jaque de levantadora, dando a chance a uma jogadora também que ele elogiou bastante. Uma oportunidade de observar um pouquinho mais. Saque da Domingas, 5x4. Jaque, China com a Diana, a bola vai voltar. Outra vez Jaque, quem ela vai procurar insistiu e não se deu bem não. Paulina na manchete e ela pra variar. Domingas na pancada. Domingas é um grande misto, terceiro sete pra ela, hein? Já tem 12 pontos na partida. Se iguala aí a Lorene, uma vez que também foram os principais pontuadores no confronto passado. Natália, 11x7. No jogo, São Paulo na frente, 2x0, 1x7. 11x7, São Caetano. São Paulo da Lorene, 8x11. A Jaque atendendo o pedido do Zé Roberto no pedido da parada anterior. Acionando um pouco mais a Lorene. Lorene tem que jogar o que pediu o treinador. Terceiro sete. Saque da Central. Bola na mão da Jaque, acelerou pancada da Mayra. Décimo terceiro ponto do time do Barueri. E a Mayra que vai pontuando um pouquinho mais, né? Tem uma responsabilidade enorme na recepção, no volume de jogo, na defesa. Venceu o primeiro jogo, vai vencendo esse por 2x0. São Caetano correndo atrás com a Domingas, de muito longe. É contra o ataque do São Paulo. Juma pra variar a Lorene. A bola dela dessa vez não caiu. Ataque agora da Natália, cobertura da Naemi. Juma atenta, Mayra passa a bola. Levantamento da Ana. Ataque da Domingas. São Caetano a 4 pontos de fechar o set. Essa também bate um bloqueio de respeito na frente dela ali. A Juma e a Diana. Do Paulista de vôlei, Juma deu uma aliviada. Flávia, Ana Cristina, lá vem a Domingas. A bola vai voltar. É contra-ataque com a Juma. Levantamento. Lorene. Defesa da Paulina, outra chance. Naemi e Juma caprichando. Lorene. A bola vai voltar e caiu. Ponto do São Caetano. Marcando por duas vezes seguidas a principal jogadora adversária. Que maneira de se ganhar um set finalmente do adversário. O Zeta. Bola em jogo, Ana Cristina. A jogada é curtinha e funciona. A Juna pegou assim, cheia, com aquela vontade. Essa equipe de São Caetano. 7x7. Tainara, Juma, jogada parecida com a Lorene. Vindo lá de trás e botando pra baixo. 8x7. Central foi autorizada. Chapou. Tainara com dificuldade. Juma nem foi. São Caetano vira o jogo no 4x7 pela primeira vez. Começadora faz o saque em cima da Tainara. Juma com a Lorene passando de novo. Dessa vez não funcionou. Ana bem colocada. Chamou o ataque da Flávia. Outra vez São Caetano no contra-ataque. Paulina inverteu com a Natália. Ponto do São Caetano. Que abre, hein? Em momento chato. Saque violento. Ana Cristina. Sai da rede. Natália. Na saída. Boa defesa da Lorene. É contra-ataque com a Laís. Laís com a Mária bem marcada no fundo. Eram duas. Ana Cristina. Outra chance pra Natália. Bloqueio do São Paulo. Que vira o jogo no 4x7. Saque passa. Tainara. Juma. Lorene. Pancada. Diagonal com a Natália. Bem encaixada. Paulina no contra-ataque. Lá vai ela de novo. Domingas. Na M fez a defesa. A bola é do São Paulo. De novo. Lorene tentou tirar do bloqueio. Nada da bola cair. Flávia. Natália. Outra chance. Tem o time do Barueri. Juma. Chamou o ataque da Tainara. Diagonal pra fora. Bem demais no saque. Dani terra. 24 a 23. É match point. A bola da semifinal. De segunda foi mal a Ana. Tem o contra-ataque. Match point. Ataque da Tainara. Paulina mergulhou. Ana tentou puxar. Lorene mergulhou também. Match point com a Mayra lá de trás. Dá uma aliviada. Ana Cristina. Bola na mão. Inverdeu no ataque. A bola chega até a Dani. Juma. Match point. É ela. Lorene errou. Atacou caindo pra trás. Em alto nível. 25 a 24. Mais um match point. Com a Lorene tentando caprichar. No saque ponto do São Paulo. Dia que sequela a Lorene. E o São Paulo com 3. 7 a 1. Vim.